Minas Gerais, viz de porta! Pari pra ela! Laura Conceição! Está preparada, Laura Conceição? Pô, é um sonho pra mim, você que esqueça. Então não, hoje não é sonho, hoje é realidade. Realidade. Jardelo! Sova de palma pra ela! Valdir gritou! Sabordagem sem massagem na mensagem! Visão é licença! Pode crer que ele me disse, se tá firme não caísse. Eu saco essa galera querendo que eu me omitisse. O mundo é de quem tem cacife, mas a terra é do cacique. Minha besteira é o microfone e eu rimei pra que tu visse. Aprendi voar cantando, aprendi rimar rimando, eu sou meu povo. Minha gente, eu vivo o que tô falando. Se a cabeça tá pensando e o corpo se adiantando, olhe bem pra nossa gente e pense em quem cê tá votando. É que nós é poeta, quem atura nunca aguenta, quem segura tá no treta. Vou ter que trancar na tetra, de chinelinho na praça eu caguei pro seu abarreta. Cansei de ser moça quieta, cansei de tomar na testa porque passa na desgraça. Eu que digito a regra, eu que digito a tecla. Põe no pau no PC de quem não tem uma mente aberta. Mas que sotaque é esse? É minas de pão de queijo, eles com a mão no queixo. Juro que não me queijo. Se quiser matar fascista, pergunta pra ver se eu deixo. Eu deixo. A bala não foi pro freixo, resista fora do eixo. Se poesia é vivência, cada poeta é um trecho. Onde tudo é líquido, balma. E os falsos batem palma. Quem não tem grama verde, não colhe fruta no pomar. Colhe os frutos do trauma. De assistir show de truma e depois ficar pensando que todos vão te filmar. Eu vim com a própria mão. Os flashes da Nikon, que expõe famosos num blog criado no sitcom. E o tênis maneiro não tá no pé do porteiro, no pé de quem não anda a pé. E tem um apé maneiro. Mas se eu falar, você congela. Dá diferença singela entre o perfil de quem roube e o perfil de quem dorme em cela. Furou o pneu da magrela do entregador do Berit. O estado em terra ele emprega e pensa que estão os kits. Mas é a festa da firma. Empregador sem limite. Pro empregado descaso e gotículas com covid. Retira aqui seu covid. Mas olha a lei do silêncio. Sufocamento no enquadro. Já passou das 10 de amanhã. É 64. Castelos caem. Se a base for uma mentira, pessoas morrem. Enquanto eles atiram, é inaceitável. O país na mão de um tiro é insuportável. Se der pra sair, mentira. Vestibular tá chegando. Quem tem 3G faz pirraça. Quem não tem faz lição usando o wi-fi da praça. Você vem falar que é igual? Isso é um câncer letal, onde educação é falha até quando presencial. O professor sem salário é um crime, caralho. Ou jogar carta na mesa, nós vamos queimar o baralho. O meu primo chora. O gato mia. Ouvi do áudio da minha amiga que enterrou a tia. Vivemos entre livros, grivos e argumentos. Fora os vivos que já estão mortos há muito tempo. Quem matou a Marielle ainda consta na lista. Com essa pergunta no Enem que nós é provos fascista. Em vez de ficar no zap, espalhando loucura e blog de racista que faz acupuntura. Treta entre artistas, vai pra que essa cultura? Digita aí no YouTube. Tereza canta candeia e Ariano suassuna. Antes que eu morra de raiva, aprendi com o João Paiva. E quem não sabe que aprenda a respeitar a diferença. Pois quem precisa de cura, mora na cobertura. Apoiador de tortura e julgador de aparência. Apoiador de tortura e julgador de tortura e julgador de tortura.